Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que as antenas do alma observaram pela primeira vez, de forma completa, um disco feito de gelo, de detritos de gelo, de detritos, um disco de detritos, ao redor de uma estrela jovem, uma das estrelas mais importantes para quem estuda exoplanetas, uma das estrelas mais importantes que existem para a gente entender a formação de sistemas planetários. Vamos entender toda essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre para vocês aqui no início do vídeo, a lojinha do Space Today está no ar. Está aqui, uma canequinha que eu trouxe para vocês hoje, para vocês verem. Tem muitos produtos aí, deixam aí. O primeiro link é o acesso para a lojinha. Vão lá, deem uma olhada. Eu já pedi desculpa para vocês, mas eu vou começar a resolver todos esses problemas a partir de semana que vem. Só peço um pouquinho mais de paciência e vamos para esse vídeo. Esse vídeo que é uma pesquisa que o Alma fez muito interessante, onde ele descobriu e imagiou pela primeira vez um disco de gás, de gelo, aliás, um disco de detritos, ao redor de uma estrela jovem, e uma estrela muito importante para quem estuda exoplanetas. A estrela em questão é chamada de Formalhaut. Essa estrela é uma estrela jovem, ela localiza-se a apenas 25 anos-luz de distância da Terra, e é uma estrela aí que ela faz parte de um hall super exclusivo, onde tem apenas 20 estrelas, mais ou menos, que foram detectados exoplanetas de forma direta. Ou seja, existem 20 estrelas que a gente conhece hoje que os exoplanetas foram imagiados de forma direta e a Formalhaut é uma delas. Por isso que ela é muito importante para quem estuda exoplanetas. Do mesmo jeito, ela é muito importante para quem estuda a evolução, a formação do Sistema Solar, porque ao redor dessa estrela, dessa estrela jovem, é possível identificar o seu disco protoplanetário, o disco onde ocorre a formação dos planetas, e, além disso, esse disco agora que foi imagiado de forma completa pela primeira vez, pelo Alma, que é o disco de gelo, o disco de detritos da estrela. Não é a primeira vez que o Alma estuda essa estrela, não é a primeira vez que o Alma faz esse tipo de imagem nessa estrela. Ele fez isso em 2012, porém, em 2012, o Alma ainda não estava completo, não tinham todas as antenas funcionando. E o registro que ele fez, ele registrou só uma parte desse disco. Agora, com todas as antenas funcionando, ele mirou de novo para essa estrela e conseguiu registrar o disco de forma completa. Além disso, vários detalhes que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Esse disco aí, para vocês terem uma ideia, ele tem cerca de 2 bilhões de quilômetros de largura e está localizado a cerca de 20 bilhões de quilômetros da estrela. Isso aí são as características fundamentais desse disco de detritos, desse disco de gelo. Na verdade, é como se fosse um disco de gelo que tem aí ao redor da estrela. Teoricamente, os astrônomos já sabiam que esse disco deveria acontecer porque esse disco aí acontece normalmente, ele se forma normalmente ao redor de estrelas jovens. Estrelas jovens devem apresentar esse disco de detrito, porém, até então, não tinha como observar esse tipo de feição. Só o Alma mesmo para fazer isso. Mas os astrônomos já sabiam que esse disco de detrito deveria acontecer ao redor de estrelas jovens. E esse disco aí, ele marca uma etapa muito importante na formação de um sistema planetário ou de um sistema solar como o nosso. O nosso sistema solar passou por um período desse e agora nós estamos tendo a oportunidade de ver essa mesma época em outra estrela. Esse período é o período do grande bombardeamento, que a gente chama. Foi quando aconteceram aí as grandes colisões, as grandes colisões entre corpos no sistema solar aconteceram nesse período, quando o Sol era uma estrela jovem, parecido com a forma layout. E esse disco aí ao redor da estrela está indicando que ela está passando por esse processo. Ou melhor, ela está no final do processo de grande bombardeamento. Então, esse grande bombardeamento é que faz, é que cria, é que causa esse disco de detritos ao redor da estrela. Só o simples fato de observar esse disco ao redor da estrela já seria algo surpreendente. Mas não, o Alma foi ainda um pouco mais. O Alma tem a capacidade, tem a sensibilidade de registrar coisas interessantes. Por exemplo, ele registrou algo que era só definido teoricamente também, que é chamado brilho do apocentro, que essas regiões mais distantes do disco, elas têm um brilho, um aumento no brilho. Isso aí acontece pela movimentação, pela velocidade com que os detritos estão se movimentando. Movimentando acontece esse brilho de apocentro. Isso aí nunca tinha sido registrado também. Além disso, outra coisa surpreendente foi poder estudar a química desse disco de detritos. Então, o Alma conseguiu estudar a química desse disco de detritos. Como que ele estuda a química? Porque a luz, a radiação emitida, quando ela bate nessas partículas, o que o Alma registra aqui em ondas milimétricas e submilimétricas, você consegue, então, definir os elementos químicos que fazem parte desse disco. E aí é que vem a grande surpresa. Boa parte desse disco, ou a constituição dele, ele é feito por depósitos de monóxido de carbono. E por que isso é importante? Porque isso é mais ou menos a mesma constituição dos cometas encontrados aqui no Sistema Solar. Lembrando que os cometas habitam uma região parecida com essa, só que num período posterior da vida da estrela, que é a nuvem de Oort, e esses cometas no Sistema Solar, eles são formados, eles são ricos em monóxido de carbono. A abundância do monóxido de carbono, tanto nesse disco observado em Formalhaut, como os cometas existentes no Sistema Solar, é praticamente a mesma. E isso é muito interessante, porque a gente está vendo, então, basicamente, algo parecido com o que aconteceu no nosso Sistema Solar, acontecendo num outro sistema estelar, numa outra estrela, num outro sistema planetário, perto que a gente possa estudar, e com características muito parecidas. E isso aí vai ajudar muito a gente a entender como o nosso Sistema Solar se formou. Lembra que eu sempre falo para vocês que são grandes questões aí que envolvem a astronomia, uma delas é como o Sistema Solar se formou. A gente tem algumas pistas, mas os astrônomos sempre precisam de mais dados, precisam de mais informações para poder alimentar os seus modelos de como isso aconteceu de forma correta. E observar um sistema desse, porque isso aí se está observando de forma direta, é muito importante, porque a gente está vendo um sistema planetário que passou pelas mesmas etapas que o nosso passou, além disso, a química é muito parecida. Então, a gente está observando um sistema análogo ao nosso. O que acontecer ali, a gente pode transferir para o Sistema Solar, e assim, estudando como que o nosso Sistema Solar se formou e evoluiu até o momento que está hoje. O ALMA, como eu falo para vocês, realmente está reescrevendo um capítulo grande dos livros de astronomia. Cada semana, basicamente, tem uma notícia interessante do ALMA. Cada semana, basicamente, tem alguma imagem espetacular que ele faz de um disco protoplanetário, que ele faz de planetas em formação e que ele faz de discos de detritos como esse da Formalhaut. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Esse vídeo aí mostrando a imagem, pela primeira vez, de um disco de detritos completo ao redor de uma estrela próxima feita pelo ALMA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba. O vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br patreon.com barra space today apoia.se barra space today science vlogs Brasil e o link para a loja do Space Today. Todos os links aí na descrição divirtam-se à vontade. Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, em todo final de vídeo eu trago aqui para vocês uma lista com os apoiadores do canal tanto no Patreon que é essa turma toda aqui que está apoiando o canal no Patreon se você quer apoiar o canal no Patreon patreon.com barra space today e seu nome aparecerá aqui nessa lista a lista hoje foi atualizada então esses aqui são os apoiadores do Patreon. Tem também o pessoal que apoia o canal via apoia.se apoia.se barra space today então está aqui a lista dos apoiadores no apoia.se também a lista acabou de ser atualizada para trazer aqui para vocês já temos bastante gente e tem o pessoal que apoia o canal com um valor um pouco mais elevado e aí de acordo lá com as com as com os níveis né de de recompensa e tudo mais eu cito aqui o nome deles cito o nome diretamente nominalmente pessoalmente então eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti ao Marcelo Marchiori ao Wilson Teixeira ao Alessandro Munirato ao Bec Novaes ao André Campelo ao Bruno Vargas ao Celso Souza ao Daniel Faustino ao Anderson Pinheiro a Deraldo ao Carlos Eduardo de Almeida Branco ao Guilherme Jurd e ao George Herman Becker essa galera aqui que apoia com um pouco mais e aí eu cito aqui o nome deles então apoiem o canal se vocês quiserem patreon.com barra space today apoia.se barra space today pessoal que é apoiador pessoal que é do patreon por favor me mandem tem essa galera toda aqui para ser incluída nos grupos de whatsapp para ser incluída também no facebook eu ainda não criei o grupo do facebook mas vou criar para colocar todo mundo aqui então por favor me mandem aí os contatos para que eu possa seguir aí com as recompensas então de novo agradecer ao pessoal do patreon e agradecer ao pessoal do apoia.se e aquele agradecimento especial a essa turma aqui vocês estão contribuindo e muito para a divulgação científica séria no Brasil tamo junto dia ou turnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e Obrigado.